Olá, hoje nós vamos falar sobre o Mendeley. Mendeley é um gerenciador de referências bibliográficas. Ele é muito útil para pesquisadores e estudantes que desejam organizar as suas referências e usá-las em documentos do Word de forma correta de acordo com as normas da BNT. Bom, basicamente o que o Mendeley faz é capturar ou de uma página web ou mesmo de um arquivo PDF que você tenha salvo, capturar todos os metadados do artigo ou do livro e armazenar num ambiente que eu possa depois localizar essas referências. E mais, aplicar as referências a um arquivo do Word. Tá certo? Então vamos ver algumas coisas. Primeiro, como é que eu capturo essas referências? Antes de tudo, eu preciso me inscrever no Mendeley, criando uma conta gratuita e depois instalar um programa no desktop. É opcional essa instalação, mas é bastante aconselhável. Bom, eu já criei uma conta, então vou fazer logo o login na minha conta. E aqui eu entro no meu ambiente, onde existem os documentos que eu já organizei aqui. Então eu já peguei alguns artigos. Repara que eles ficam bem organizadinhos aqui, que por título, aqui tem os detalhes, o resumo, tá vendo? Tudo isso. Acreditem, eu não entrei, eu não digitei nada. Tudo isso veio da própria internet. Tá? Nós vamos ver como é que foi feito isso. Vou mostrar pra vocês agora o Mendeley Desktop. Que é... Vamos entrar nele, né? Então, Mendeley Desktop. Vocês vão observar que eu tenho exatamente os mesmos artigos aqui, tá? Toda vez que eu adiciono algum artigo aqui, ou adiciono algum artigo aqui, né? Basta clicar nesse botão aqui, sincronizar, pra eu poder ter tanto desktop como a versão web do Mendeley sincronizadas. Ok? Muito bem. Vamos... A primeira coisa que a gente vai ver é como é que a gente importa as referências de sites da web, tá? Pra facilitar esse processo, a gente vai aqui em Tools e vai em Install Web Importer. Vai abrir a página do Mendeley pra gente. Com esse botãozinho, tá vendo? Save Fico com um botãozinho aqui, que já tem um atalho pra todo o script que leva a importação de artigos que eu visualizo na internet para o meu gerenciador de referências Mendeley, tá? Vamos dar alguns exemplos. Eu tô aqui na Scopus, por exemplo. Scopus é uma base de dados, tá? Inclusive, é a base de dados Scopus que criou o Mendeley. Então, portanto, são todos dados da mesma empresa, né? Eu vou buscar, por exemplo, artigos que contenham a palavra Information. Ok. Aí eu achei os artigos aqui, tá? E aí eu entro num desses artigos, por exemplo, esse aqui. O que que eu faço com isso aqui? Eu pego e clico, ó, Save to Mendeley. Daí, olha, ele já pegou o título, já pegou todos os metadados, abstract, tudo, e eu clico Save. E aí, esse artigo vai entrar na minha biblioteca. Ok? Outra opção também é o seguinte, em alguns sites isso aí funciona, nos Scopus funciona, tá? Eu tenho essa listagem aqui de artigos, de acordo com os filtros que eu fiz nos Scopus, né? Eu posso, nessa listagem aqui, apertar Save to Mendeley. Daí aparece a listagem aqui, ó. E aí eu escolho os artigos que eu quero adicionar, né? Na minha biblioteca. Ok? E aí eles vão aparecer lá no Mendeley. Tá certo? Obviamente, eles aparecem aqui, deixa eu dar uma atualizada aqui, né? Eles vão aparecer aqui, tá certo? Os artigos que eu acabei de adicionar. E pra que apareçam aqui, eu tenho que também, ó, sincronizar. Certo? Ok? Apareceram aqui os artigos. Uma boa prática, na hora que eu vou adicionando os meus artigos, é colocá-los em pastas, organizá-los em pastas, tá certo? Então, como é que eu faço isso? Eu posso criar uma pasta aqui, digamos, eu vou criar uma pasta aqui chamada Informação, tá certo? Vou criar uma outra pasta chamada Física. E vou criar uma outra pasta chamada Educação. Certo? Então, digamos que todos os artigos de Educação eu coloque aqui, os de Física eu coloco aqui, os de Informação eu coloco aqui. Eu posso também criar subpastas, tá certo? Por exemplo, se eu quiser uma subpasta dentro de Educação, eu clico aqui no botão direito, New Folder, o folder vai entrar debaixo de Educação. Por exemplo, posso colocar Física, tá? Posso criar um outro folder aqui, Matemática. Certo? Daí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, por exemplo, esses artigos aqui, esses três, né? Que eu apertei com a tecla Ctrl para selecionar mais de um. E arrastar, ó, para cá dentro de Física, por exemplo. E esses aqui, que estão em All Documents, né? Arrasto para Matemática. Esses daqui, pode ficar em mais de uma pasta, não tem problema não, tá? Esses daqui, eu coloco aqui em Informação. E esses dois aqui, eu coloco aqui em Física, tá? Então, aqui em All Documents, aparecem todos, mas em cada pastinha, ó, aparecem os que estão referentes aos assuntos que eu estou colocando, tá certo? Então, eles ficam altamente organizados, né? Bom, então, essa é a maneira de obter as referências da web, tá? Aqui estão alguns exemplos de bases de dados, onde isso aí vai funcionar, né? Scopo, Easy Web of Science, Google Acadêmico, Google Livros, Archive, Cielo, Cielo Livros, tá certo? Então, são vários locais onde eu posso fazer essa brincadeira, né? De achar o meu artigo e ir adicionando ao Mandley, tá certo? Eu posso até fazer o seguinte, olha, eu preciso citar isso agora, isso não está no meu Mandley. O que eu faço? Acesso rapidinho o Google Acadêmico, acho lá o artigo que eu quero citar, né? Pelo título e adiciono ao Mandley e ele vem citado direitinho, tá certo? Bom, ok. Vamos ver agora uma outra maneira, né? Uma outra maneira de adicionar coisas ao Mandley, tá? Essa é realmente, esse é realmente o diferencial do Mandley com relação ao EndNote, tá? O EndNote ainda não faz isso. O Mandley, ele consegue ler os documentos PDFs que já estão salvos no seu computador, tá? Então, eu tenho aqui, ó, vários artigos, tá vendo? Vários artigos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta aqui, chamada, por exemplo, Biologia. Digamos que esses arquivos sejam todos de Biologia, tá certo? O que eu faço? Eu vou aqui na Biologia, né? E seleciono esses meus artigos todos aqui, que eu sei que são de Biologia, digamos, né? E faço o seguinte, ó, arrasto pra cá, ó. Olha só. Ele já vai identificar, já está identificando cada um. Ele está lendo dentro de cada documento, identificando quem é o autor, qual é a revista e etc. Tá certo? Ele faz uma base lá, ele faz uma busca, claro, na base de dados que ele tem, tá certo? Ou nas bases de dados públicas e coloca a referência aí, tá certo? Ok. Então, está tudo aqui. Se por acaso, algum artigo desse, ele não conseguiu entender direito o que é, vai aparecer aqui em Needs Review. Então, esse artigo aqui, ele não conseguiu entender direito, ele precisa da sua ajuda, tá certo? Nesse caso, aí sim, pra esses poucos artigos que ele não conseguiu identificar, aí sim, você vai ter que entrar neles, né? Dar uma lida aqui e corrigir, né? As coisas, tá certo? Identificar que revista é essa e etc e tal. Tá certo? Mas aqui, você vai, ao longo do tempo, você vai acumulando, né? Essa importação, isso acontece sempre quando você importa PDF, né? Vai aparecer esse Needs Review aqui, tá legal? Pra você revisar depois. Mas aí você vai um a um manualmente, tá? Ok? Então, estão todos os artigos importados do PDF, tá certo? Beleza. Muito bem. Antes de mostrar como é que isso aí funciona dentro do Word, tá? Vamos ver se o padrão ABNT está instalado nesse modo de mostrar a referência, tá certo? Então, eu vou aqui, ó, View Citation Style. O Citation Style que está no momento é o American Psychological, o APA, tá certo? Então, eu vou aqui em More Styles, ok? E vou buscar quem? Vou buscar o ABNT. O ABNT não está instalado, tá vendo? Não tem problema. A gente vai no Get More Styles e coloca aqui, Brasileiro, aqui, ó. Já tem aqui, ó. Algumas pessoas que fizeram essas normas, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu gosto de usar esses dois aqui, ó. Tá? O abreviado e o não abreviado. Então, eu vou usar esse aqui, vou instalar esse aqui. Vou instalar esse aqui também, tá? Mas vocês podem instalar os outros ABNT, se vocês quiserem. Quando eu fiz isso, né? Eu posso pegar, por exemplo, o ABNT, esse aqui, e Use This Style. Eu vou usar esse estilo, tá certo? Pronto, feito. Esse vai ser o estilo que eu vou usar para as minhas referências. Tá legal? Beleza. Agora vamos usar isso dentro do Word. Dentro do Word. Primeira coisa, para usar isso dentro do Word, eu tenho que instalar o plugin do Word. Que vem aqui em Tools. Instal Microsoft Word Plugin. Ok. Tá instalado. Vou abrir o Word agora. Abro o novo documento. Vocês vão reparar que tem esse aviso de segurança aqui, que é justamente o plugin do Mendeley. Então, eu vou habilitar o conteúdo. Então, você pode colocar aqui, né? Está escrevendo um artigo, blá, 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 blá. Está, é, foi, feito, é, por, muito bem. Vamos lá aqui, referências. Vou inserir uma citação, tá certo? Vou inserir uma citação. A citação, deixa eu ver aqui algum desses artigos assim, Bergman, vamos ver aqui, Bergman. Inserir uma citação. Bergman. Está aqui, ó. Ok. Inseriu aqui. Entrou, né? E, também, foi feito, aí vamos lá, inserir citação. Vamos ver uma outra pessoa aqui. É, Gonzales. Gonzales. Aqui. Ok. Foi, né? Aí você vai escrever as coisas aqui, blá, blá, blá. Ok. O que você vai ter no final do teu texto? Referências, não é? Agora que vem a mágica, ó. Insert bibliography. Ali. Apareceu tudinho. Usando a BNT. À medida que eu vou colocando mais referências no texto... Vou pegar Araújo aqui, por exemplo. Ele já coloca, já insere automaticamente aqui, já em ordem alfabética. Está certo? Então, com isso, o teu texto fica automaticamente assim. Muitas vezes, você não quer colocar assim, né? Você não quer colocar assim em parênteses, né? Você quer colocar de acordo com... Aí, vamos ver alguém aqui... Li. De acordo com... Li. Sei lá. Essa aqui. Você não quer colocar nesse formato. De acordo com Pinheiro, Loureiro, 1995. Você pode pegar aqui e editar isso aqui, está certo? Tirar esse parênteses daqui. Colocar aqui, ó. O parênteses aqui, né? Funciona do mesmo jeito, ó. Está certo? Equipe manual edit, né? E aí... Pinheiro está aqui, mas exatamente como eu gostaria que fosse. Está certo? Ou Pinheiro e Loureiro, né? Está certo? E aí... Continua aqui certinho. Está legal, gente? Então, essa é a maneira como entra no Word essas referências. Ok? Muito bem. Aí, o que acontece? Aqui, nesse documento, está tudo automatizado. Está tudo com script. Isso aqui são campos, tá? São variáveis. Eu posso imprimir o documento assim que vai sair ok, tá? Mas, às vezes, para mandar isso para alguém, se esse alguém não tem um plugin do Mendeley, vai ficar tudo bagunçado. Então, o que eu tenho que fazer para finalizar o documento? Está pronto o meu documento? Não vou mexer mais? O que eu faço? Eu exporto, certo? Eu vou exportar o quê? Para o Word sem o Mendeley Fields. Sem os campos do Mendeley. Está certo? Eu exporto. Primeiro, tem que salvar, obviamente, né? Vou salvar aqui na área de trabalho. Vou chamar ele de teste. E aí, eu vou exportar ele. Teste é sem... Teste para dar teste estático. Salvei. Esse teste estático, quer dizer, aqui tem todos os campos, né? Lá no teste estático, que eu abro lá através... Na área de trabalho. Teste estático. Olha só, aqui está tudo texto puro. Sem campo nenhum. Entendeu? Por quê? Porque esse documento eu vou mandar para alguém que não tem Mendeley, por exemplo. Está certo? Então, está feito assim. Muito bem. Cumprido o nosso objetivo, vamos a algumas dicas. Está legal? Dicas importantes. Primeiro lugar. Organizou tudo em pastinha, criou 100 pastas aqui com tudo organizadinho, etc. O que é importantíssimo você fazer? Um backup. Porque se dá um trabalho para organizar, é danado. Se acontece alguma coisa, sincroniza errado, perde o documento, etc. Então, você tem aqui, help, create backup. Aí você vai lá onde você tem, você põe lá, sei lá, a data. Backup. Mendeley. Salvou. Se por acaso acontecer alguma coisa com o seu Mendeley, você pode chegar aqui no help, restore backup. Ele cria backups automáticos, mas eu posso restaurar do meu backupzinho aqui, esse aqui. Está certo? Quando eu faço isso, ele vai avisar, olha, vai apagar tudo, tem certeza e tal? Você diz sim. E aí restaura aquelas coisas que você pode ter perdido. Então, a primeira dica é o backup. Segunda dica. Cada um desses arquivinhos aqui, PDF, está vendo? Ele manda para a internet. Lá naquele Mendeley Web, está certo? Eu tenho também os arquivos aqui. Tudo bem? Eu tenho meus arquivos aqui também. Só que eu tenho um limite de 2 GB de espaço. Acima de 2 GB, olha, estou usando 14,3% do meu limite, está vendo? Acima, isso aqui acaba rápido, gente. Você não tem ideia como isso acaba rápido. Então, se eu for comprar, tudo bem, se eu for pagar uma mensalidade para usar mais espaço, beleza, não tenho como me preocupar com isso. Eu tenho salvo todos os meus arquivos que estão no computador também, organizadinhos lá na web. Mas se eu não quero que ele faça isso, ou se eu quero que ele apenas salve alguns, eu tenho como configurar isso. Eu chego aqui, está vendo esse All Documents aqui? Eu posso com o botão direito, Edit Settings. E posso dizer o seguinte, Posso dizer que eu não quero sincronizar os arquivos. Ou que eu quero sincronizar os arquivos somente os artigos de minha autoria. Ou que eu quero simplesmente só a pasta Educação. Está certo? Assim eu faço o que? Eu posso organizar melhor o meu espaço. Aqui, né? Então, eu vou tirar tudo, eu vou mandar ele não sincronizar, Save and Sync. Ok? Pronto. E aí ele vai apagar os arquivos que estão lá. Está certo? Ok? Só para não ficar preocupado com o espaço. Outra dica importante também. Organização dos arquivos dentro do seu computador. Repara, como é que isso aqui está no meu computador, né? No meu computador, por enquanto, está essa bagunça aqui. Os arquivos têm os nomes esquisitos. E todos eles fora das pastas. Poxa, eu tive o trabalho de organizar os arquivos assim. Então, que tal que o Mendeley crie uma espécie de organização no meu computador com tudo bonitinho também? Ele faz isso. Para fazer isso, eu vou aqui em Tools, Options, File Organizer. Então, o que eu vou dizer? Organize os meus files. Aonde? Dentro da minha pasta Documentos, Mendeley Desktop. Esse é o padrão dele. Você pode botar onde você quiser. Como é que eu faço com as pastas? Bom, as pastas vão ficar assim, ó. O ano e o título. Não quero assim, né? Desculpe. As pastas vão ficar assim. O autor e o jornal. Eu não quero assim. Eu quero só o jornal, como pasta. Certo? E o nome dos arquivos vai ficar assim, ó. Autor, ano, título. Não quero. Eu quero título, autor e ano. Título. Desculpe. Ano, autor e título. Tá certo? Quando eu faço isso, apply. Tá certo? Ok. Vocês vão ver que dentro de documentos, né? Dentro desses meus documentos aqui, foi criada uma pasta Mendeley Desktop, em que eu tenho todos os jornais aqui, tá certo? E dentro de cada jornal, ó, tem os artigos que são ano, o nome da pessoa e o título do arquivo. Ou seja, um troço que era totalmente bagunçado, ficou totalmente organizado aqui, né? Certo? Então, isso é tudo sobre o Mendeley por enquanto. Divirtam-se bastante com esse programa.